Eu fiz psicologia, eu sou psicóloga, nunca pensei em ser algo diferente da psicologia. E quando eu me contei, eu tinha muitas questões pessoais, porque são vários diferentes, para quem não conhece muita psicologia, você tem a psicanálise, você tem a gestão, você tem o especialismo, você tem o TCC, você tem, 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 há quem diga quem não é, há quem diga quem é, e é uma briga só, uma gazon, não é, mas por aí, então, tipo uma coisa assim de, que a gente fica assim, o que é isso, né? Claro que a gente jovem, com vinte e poucos anos, a gente acha que vai ter uma resposta, né? Acredita nessa, alguns, né? Eu pelo menos acreditava. E eu achei, assim, me pergunto de onde eu tirei isso, porque eu gostava de física, também poderia ter sido até uma opção de carreira, mas eu cheguei à conclusão que eu gostava de estudar física, não de ser física, que é muito diferente, né? Eu fiquei com uma coisa na cabeça, que talvez, se eu fizesse a faculdade de física, eu ia poder entender um pouco mais de energia, porque quem estuda energia é o físico, no princípio, né? E eles poderiam me ensinar um pouco mais sobre isso, e eu poderia pensar a energia psíquica em cima dessa trajetória. E aí, me aventurando, nos meus vinte e poucos anos, me enfiei em uma faculdade de física, e depois de doze anos, toda matemática que eu tinha, caiu outro talão-cheque, que naquela época se usava talão-cheque. E meti naquilo, e foi uma loucura, foi uma loucura, porque eu me vi com um cálculo experiencial integral, olhava para aquele quadro, não entendia nada daquilo, era grego, e enfiei a cara, e ele me fornei, né? E aprendi muita coisa com isso. E, por isso, eu me perdi na própria vida, né? Por isso que nos livros eu digo, que você, para achar alguma coisa, você antes tem que se perder. Porque se você está achado, você não vai achar nada, não vai nem procurar, você já está achado. Então, para encontrar alguma coisa, a gente tem que se perder. E eu me perdi, me perdi, já não sabia mais o que era o que, já não sabia o que eu era, se eu era, eu já pensava, ora para mim, no mundo era exato, ora era ele, olha, tem um nó na minha pessoa, eu nem enlouqueci, porque eu fazia nada. E, assim, eu fui andando, e, de repente, me deparei, e o pessoal, o que você quer com isso? Naquela época, não é hoje, não é de estar, passava a mão na minha cabeça, dizendo que eu era doida, que eu não ia dar em nada, que eu largasse aquele caminho, enfim. As pessoas gostavam de mim, então tinha um carinho, mas tadinha, tão doidinha, né? E aí, então, ele me vai levando, me levando. E aí, nessa brincadeira, eu fui andando, sem saber onde ia chegar, e fui caminhar. Aí, eu comecei a perguntar, onde é que você quer chegar? Eu falei, não sei, eu só estou caminhando. E era mesmo, o sentimento que eu tinha era a pena de caminhar. E, sem saber aonde chegar. E também não tinha essa preocupação. Inclusive, a academia, por exemplo, eu até ensaiei, mas depois eu fui que não dava para entrar para o mundo acadêmico, porque tem minhas exigências de tempo, e não sei o quê, e a minha pv, a proposta de uma vida. Eu era de dois, três, quatro anos, eu tinha que fazer tudo sozinha, comigo. E se não chegasse a lugar nenhum, eu não cheguei a lugar nenhum, também não era essa a preocupação. E assim, eu caminhei e me vi, no começo, eu pensava na psicanálise, que era a minha evolução, psicólogo, psicanalista. E, depois, eu pensei, e falava nos afetos, era assim, assim, os afetos. Mas aí, eu cheguei à conclusão que, no final, era muito maior o ajustado do que a própria psicanálise. Era muito maior, maior que eu digo, no começo eu pensava que era maior. Depois, eu percebi que não era uma questão de tamanho, era uma questão de campos diferentes. Então, era muito diferente, vamos usar agora, atualizando a palavra, que eu estudo no lugar que eu estava. Eu não estava mais na psicologia, eu não estava mais na física, eu não estava na biologia, eu não estava na artes. Então, eu tinha andado por todos esses lugares. E aí, eu explodoro todo em outro lugar, eu estou em um campo inexplorado, novo, que eu nem sei direito o que é. Mas que eu chamei de ciência do sentir, é o campo do sentir. E aí, eu comecei a pensar, e me dei conta que, no caso, o sentir não entra no campo da ciência. Eu digo, mas como não? O que eu faço é ciência, eu não faço outra coisa que não seja ciência. Então, como é que eu não estou no campo da ciência? E aí, não, você tem que fazer ciência, isso aí não tinha o sentir fora. Como? E aí, eu me dei conta que a questão fundamental foi, quando a ciência se instituiu, a nossa ciência que a gente segue, tiraram o sentir dela, nunca incluíram, excluíram. Então, a ciência do sentir passou a ser um lugar onde o desafio é trazer o sentir para o campo da ciência. E isso só faria sentido, quer dizer, qualquer teoria escrita dentro da ciência do sentir, só faria sentido, né? Se fosse um campo da ciência que fosse sem sentido. Senão, não tem sentido. Você ficar no campo da intelectualidade, etc., que é muito belo também, aqui não é nenhum desmerecimento, há campo nenhum do saber, do conhecimento, mas tem que ser sentido. E outra coisa também que eu comecei a pensar, isso já são 29 anos, né? Eu comecei a pensar que uma das questões que eu, pessoalmente, a gente tem que ter uma maneira para tentar ajudar o mundo, colaborar comigo, né? E eu me dei conta que hoje nós temos muito, mas muita informação e muito pouco conhecimento. Porque o conhecimento tem que passar pelo sentir. Se você não processa aquilo dentro de você, digere, transforma aquela informação, você fica no chip de computador, cheio de banco de dados, e não processa aquilo para a sua vida, para a sua pessoa, né? E aí você fica, enfim. Então o desafio é exatamente esse, com a base dação principal, e sim, nós vamos começar efetivamente a palestra, né? E o que é o desafio é exatamente isso. E aí, ah, aí começou o seguinte. A palestra está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Chegou mais gente aí. Uma coisa que é muito curioso, né? Que fica, tudo tem que ser provado, né? Eu gostei muito dessa. Deixaria todas as coisas por amor, como não posso? Deixo o amor em todas as coisas, né? Essa é uma artista, Larissa Frey, que faz uma espécie, eu achei isso, eu achei tão bonito, né? E tão, tão... Tão importante, né? A gente poder deixar o amor nas coisas, já que a gente não pode trazer, né? Mas isso que é importante, o seguinte. Mesmo o amor nunca tendo sido comprovado, né? Não há quem duvide por mim. Então a gente precisa de prova, né? Que que mundo é esse, que tem que provar tudo, né? Quando na verdade, não preciso... E aí, eu não preciso dessa prova. Por quê? Porque eu posso sentir o amor. Então, se eu posso sentir o amor, todo mundo aqui pode sentir o amor. De alguma maneira, tem vários tipos de amor, mas ninguém vai duvidar, né? Da existência do amor. Então, o sentido é algo que não se define. Na verdade, o que que a ciência do sentido pode apontar? O universo, nós vamos ver, só pra começar a adiantar um pouco, a gente vai e vem. E olha, gente, se vocês quiserem me interromper também, vamos fazer uma coisa mais assim, a gente interrompe, se tiver, depois eu digo, espera um pouquinho, vamos deixar uma coisa mais informal. A gente vai estar num campo, mais adiante, vamos ver, de um universo vibracional. Então, o sentir aí, o que que seria o sentir? Ele seria toda a vibração de lógico, que é um universo onde tudo é vibracional, e o nosso sentir nada mais seria que a experiência dessa vibração em nós mesmos, que também somos ela. Isso é a definição do sentido, né? Ele foi redefinido, por exemplo. Então, você tem sentir em nível de sensações e sentir em nível de sentimentos. Então, o sentir é tudo, né? É toda... Agora, essa cadeira, ela é vibracional, mas ela não sente. Nós somos vibracionais, mas nós temos a capacidade de experienciar esse sentido, essa vibração através do sentido. Então, esse que é o sentido da ciência do sentido. Então, ele não... Mas ele não se define, porque ele não possui algo material, você não tem como... Ele não tem dimensão, ele não tem... Sentir é sentido. Não tem. Não preciso aqui... Todo mundo concorda que sentido é sentido. Agora, a ciência, ela se constrói materialista, né? O que que acontece? O psicológico, ele ficou com a filosofia até 1860. Foi quando aí veio a primeira escola, que foi até a psicofísica que rompeu com a filosofia, tirou a psicologia, formou a psicologia, com a ciência acadêmica. Até então, ela estava acoplada, e havia quem disse que a psicologia nunca ia se tornar o campo da ciência, porque ele não tinha como materializá-la, no sentido da ciência, como era feita até então. E conseguiu-se. A espiritualidade, ela está muito acoplada à religião. Você não pensa muito bem a espiritualidade, fora, independente da religião. Fala em Deus, logo pensa em qual religião. E você pode pensar em Deus e falar de Deus fora do campo religioso. É porque isso está implicado, né? Nessa conjunção, que ainda está na independência, sim. Ainda está nos primeiros passos. Até já tem quem fale, mas é muito ainda embrionário esse caminho. Eu acredito que vai chegar um dia, que assim como a psicologia, aconteceu com a psicologia, e outras, né? Há coisas que ganham a independência, e você possa discutir e pensar Deus no campo da ciência, ou até em outro, né? Enfim. Então, a ciência do sentir, a gente vai ver hoje aqui, a ciência do sentir, Deus no campo da ciência. Esse trechinho é de um livro daquela, ela é socióloga e física, né? Eu acho muito interessante, porque ela fala, a matéria não tinha propósito, não havia átomos de desejo, de vida ou de alma. A nova ciência física do século XVII, que é que nós até hoje ainda vivamos, não tinha nada a dizer sobre o lado espiritual psicológico da vida. O físico se contra a punha mental. Quer dizer, se separou, né? Se separou. E aí nós... Bom, a ciência do sentir, que é o meu trabalho, eu peguei um trecho, é o que está no meu livro, inclusive, explicando a vocês, quer dizer, a concepção de natureza, com um complexo macro-micro, macro-micro, porque o universo é dividido em macro, o mundo maior, micro, que é o mundo quântico. Eu criei o conceito de uma palavra só, macro-micro, porque essa divisão tem faz em um homem, a gente vai ver mais adiante. O universo é todo, um, e tem me divisivo. Então, um complexo, porque eu não tenho a menor ideia do que seja isso, então, é um complexo macro-micro-vibratório, e do ser humano também, como um complexo macro-micro-vibratório, ou seja, o ser que é, pertence a um composto, onde a vibração da experiência do sentir convergiu para um campo próprio de pesquisa, no campo da ciência. Um campo onde só se faz pesquisar o sentir, acrescentando-se à nova concepção de ciência, uma concepção constrativa, materialista, e a mais das emoções, uma outra, qualitativa, não materialista, e que inclui as emoções. Assim, a ciência do sentir se propõe um campo de pesquisa dentro da ciência que tem como objeto de estudo o sentido. É importante, porque não se trata de jogar fora a ciência como ela é feita. As informações, a tecnologia, isso tudo é fundamental para a gente. Não é ao contrário, é você acrescentar, é você complementar. No entanto, pesquisar, escrever e falar sobre o sentir, sobre o sentir, se é para a sociedade, foi para trás da aula. No entanto, pesquisar, escrever e falar sobre o sentir, só faz sentido se for sentido. O grande desafio é construir no campo da ciência, ciência é um modelo teórico para o sentir, que não seja experimentado como frio, como populista, mas que seja sentido com todas as implicações do sentido humano. Antes de vocês chegarem, a Rosa chegou aqui primeiro, de estar conversando, e a proposta da ciência do sentir é uma muito simples. Parece que o nome que eu vou dizer é humanizar. O homem se perdeu, ele se desumanizou. A gente tem que resgatar a nossa humanização. É muito simples, não tem nada mirabolante, não tem nada que ela estava contando, é nada, 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 nada. É simplesmente ser um ser humano. Com tudo que um ser humano tem direito. É um simples, nada demais. A missão, aí, o que acontece? Quando andava essa carruagem, o pessoal começou, o grupo de amigos e filhos da ciência do sentir e tal, começou, pegou um pouquinho, certo? Começou, vamos fazer uma instituição. era algo que eu tinha um certo receio. Originalmente, fizemos o CPEX, o Centro de Estudos de Pesquisa do Centro de Pesquisa do Centro, de que até Marisa fez parte, o pessoal publica as coisas. Ao longo, isso evoluiu. Eu não queria, eu tinha muito receio da curso e tal, por quê? Porque eu tinha, isso tudo tem que ser muito sentido, muito devagar e sempre, mas não cair no abismo que pode cair, a gente sabe, não precisamos aqui entrar, é perigoso, a gente tem que caminhar devagar. se você quer saborear e entender o sabor da comida tem que comer devagar o sabor da comida devagar para não engolir simplesmente sair às vezes metendo os pés pelas mãos na precipitação do caminhar eu passo eu comecei meu passo quase 30 anos atrás nesse ritmo nesse ritmo que eu estou até hoje eu nunca acelerei e eu nunca retarei acontecesse o que acontecesse o meu ritmo sempre foi o mesmo não vou dizer que eu não tinha vontade de sair correndo mas eu nunca alterei o meu ritmo então eu acho que é por isso e a ideia da sociedade será que eu estou alterando o ritmo? mas não, conseguimos mas aí somos um mil e aí o CETEX virou a Sociedade da Ciência do Sentido que é transformada e veio o curso de formação que seria ensinar a Ciência do Sentido e aí eu brinco que foi quando eu me tornei seriamente é onde eu me tornei cientista do sentido porque até então era uma teórica da Ciência do Sentido eu só fui me tornar uma cientista do sentido quando eu comecei a fazer o curso para a Ciência do Sentido para ensinar a Ciência do Sentido e aí também aprendi muito porque é uma troca eterna ela não para nunca a Ciência do Sentido ela é altamente questionável o tempo inteiro não tem aqui nada tem falhas e tem falhas sabe que a gente está sempre já está perseguindo lá em Cabo Frio já tem turma em Cabo Frio a coisa está andando enfim e aí agora recente até ela, Virgínia pensou assim você tem que dar uma palestra e você vai falar sobre Deus olhei para a cara você está brincando para o papá falar sobre Deus aí digo como é uma simples desafio que Deus me ajude porque realmente é um negócio é um negócio tem uma cadeira aí da cozinha tem? pega ali tem uma cadeira tem uma cadeira e aí aceitei o desafio porque na verdade eu falo de Deus o tempo todo não o Deus religioso não o Deus filosófico não mas a gente está no aluno desse Deus como eu vou apresentar aqui o tempo todo então a sociedade ela tem comissão promover o estudo a pesquisa o desenvolvimento e a aplicação da ciência do sentido ela tem por visão tornar-se uma referência para o estudo do sentido e tem por valores resgatar o sentido da contemporaneidade acabar com a sua história de que sentir é feio as pessoas não sabem não melhor o que sentem a gente tem dois, três tipos só de sentimento todo mundo está deprimido ou está com raiva e quando que os sentimentos são vários só na Google a gente acha mais de 300 nuances mas se você ainda for e a gente só sabe a gente fez isso na Brine as pessoas só sabem não melhor três, quatro sentimentos resta tudo e aí fala o que você está sentindo e a pessoa não sabe eu não sei o que eu sinto porque isso foi excluído inclusive não só da ciência foi excluído das nossas vidas homem não chora não é feio não é como vai chorar o que é isso a gente tem que chorar a gente tem que rir a gente tem que ter inveja a gente tem que ter ódio a gente tem que amar tudo faz parte são sentimentos a gente tem que aprender a administrar esses sentimentos para poder então transformá-los e poder executar a vida da gente com qualidade para nós e para quem nos contém enfim o objetivo é um curso que é formar pesquisadores do sentido o objetivo específico é promover o bem-estar individual e social possibilitar a pessoa tornar-se um amplificador consciente ressoante da vibração cósmica consciência do sentido porque todos nós somos ressoantes da vibração cólica da grande vibração que é o cólico só que nós não somos conscientes disso claro que existem vários caminhos para se tornar consciente disso mas ciência do sentido se compõe a um texto em público-alvo futuristas do conhecimento o que é futurista? a pessoa inventou isso? não futurista é um movimento literário artístico começou em 1909 e um exemplo de futurista esse Eric que por exemplo desenvolveu a nanotecnologia você tem esse sujeito do Broston que ele é do Future of Humanity Instituto de Oxford quer dizer são pessoas que vislumbram o futuro da humanidade é diferente de uma pessoa que vai adivinhar o futuro não eles estudam e vão antecipando como nós aqui acreditamos que o futuro é o sentido no campo da ciência nós somos os futuristas do conhecimento porque não é segundo grau não é universitário não é postdoc tem gente outro dia nós lá em Capufrio com a moça que é um auxiliar de serviços gerais ela dá um banho em todos nós eu fico assim eu digo meu Deus ela confirma a minha proposta então fica uma coisa assim para supor que a coisa não passa pelo grau de informação que o sujeito tem mas passa pelo grau de conhecimento que a pessoa tem você pode ter uma pessoa simples com grande conhecimento e pode ter uma pessoa que tenha postdoc sem conhecimento nenhum então a ciência do sentir ela passa pelo nível do conhecimento então por isso que não é se tem seguro grau se tem primeiro não é futurista do conhecimento se a pessoa se identifica com isso e vem ela está é o objetivo de quem está se discutir Deus a gente pode discutir no campo da religião que são os nove mas é instituir Deus né por favor eu vou acabar instituir Deus no campo da filosofia que seria pensar explicar Deus tentar explicar Deus ou até explicar que ele não existe e assim essas possibilições então agora aqui você você pode até explicar que ele não existe no campo da ciência seria descrever Deus porque a diferença básica entre o campo da filosofia e da ciência por exemplo como ele está sentado eu vou descrever ele está sentado com a mão assim eu vou aumentar meu grau de precisão ele está de calça ele está de tênis isso é o campo da ciência a gente descreve fenomenologicamente como as coisas se processam agora por que ele está sentado isso aí a gente só tem uma descrição dependendo do grau de precisão do aparelho a gente vai ter maior ou menor grau de precisão agora se eu tiver sem óculos eu já vou bem passando mas se eu tenho meus óculos eu não melhore o meu aparelho de observação eu já vejo com mais nitidez e assim for se o campo da filosofia por que ele está sentado aí cada um aqui vai tomar respostas porque o campo da filosofia é pensar são vários deuses tem deus disso deus daquilo não sei o que até deus não existe ele vai aqui não é eu acredito ou não acredito no campo da ciência é o sentido no campo da ciência tem que demonstrar descrever Deus e no campo da ciência é o sentido demonstrar e sentir e aí é reconhecer Deus e é isso que a gente vai se propor aqui a proposta de discutir Deus estava até no músculo do corpo de Deus no campo da ciência como um desafio que se torna possível se incluir e sentir na ciência pois dessa forma a pessoa se compreende um ser que é pertence e habita o cósmico podendo então se reconhecer e aí sentir Deus porque a visão é esse momento em que você entende que por que a gente está muito assim ah eu sou por exemplo aqui do Rio de Janeiro da Copacabana não nós estamos agora aqui não nós agora estamos aqui sim num recorte mas no outro a gente está no planeta e no outro a gente está no cosmos porque a gente é isso tudo não dá pra fugir disso mas a gente fica restringido a nossa visão da gente estrada e a gente é muito maior então se a gente se recolota no mundo entendendo melhor o nosso lugar no mundo né nas nossas vidas nas nossas a gente aí consegue mudar o nosso olhar e aí a gente se torna uma outra qualidade de pessoa né enfim tudo que tem direito agora eu vou passar um videozinho pra vocês que é um texto que eu fiz e alguém quer falar alguma coisa? posso falar um nome? pode pode esse nome de Deus é uma coisa estranha vamos ver o Islã ditando pra ele o tal do Islã ou seja o coron mas aí eu vou dizer que esse nome é o Gabriel é o mesmo é ele leva o Gabriel leva o Almero lá no tempo onde onde tudo aconteceu supostamente esse crítico aí foi crucificado ele leva ele lá onde hoje é o tempo da rocha e traz ele a meca olha que anjo desgraçado pois é mas olha só isso esse nome é uma coisa que tem um anjo daqui a pouquinho daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso guarda essa sua questão que ela é fundamental logo depois desse vídeo a gente vai tratar disso porque na verdade são as tradições né invenções são versões mas a gente vai chegar lá aí vamos lá aí você vê a bandeira de Israel a de Marroca tem os Davi mas são as tradições mas isso é a Constituição intelectual nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá me dá vamos contar nisso vou mostrar o vídeo para você esse vídeo na verdade o filme dele ele 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 é um vídeo o texto é meu naturalmente o vídeo ele 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 os sons da asa ela gravou alguns sons dos nossos atos próximos em duas tem talvez e termina com a terra vocês devem conhecer esse vídeo aí eu fiz uma montagem porque vocês vão ver aí eu botei um pouquinho de arco marro aí por trás para dar um pouco da deusa porque a Virgínia trabalha com as deusas né deusas no sentido mitologia da mitologia selva e a dimensão da fêmea é a dimensão da fêmea então vamos lá gente eu vou botar para vocês e vocês observem isso e aí O que é isso? 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 O que é isso?